A relação com a nossa mãe pode influenciar os nossos relacionamentos, o sucesso na nossa profissão e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Dentro dos consultórios de psicologia, 80% dos problemas que acontecem, que são trazidos pelos clientes, tem relação com a mãe e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nessa live. Então vocês que estão chegando aí, gratidão. Estou vendo ali muitas pessoas já chegando. Boa noite, boa noite. Então hoje nós vamos ter esse tema na semana, hoje no mês do Dia das Mães e nós vamos comemorar esse movimento em direção à nossa mãe. Eu pus até na live o título Mãe, eu quero colo. Como que eu estou com a minha mãe nesse momento? O que falta? Que formas que ela tinha para me dar esse carinho, esse colo? E talvez ela não tenha te dado e você, até hoje, você busca ainda esse colo da mamãe. Então nós vamos falar sobre isso e também como sair desse lugar que muitas vezes a gente não se permite realmente ir para a vida, ir para o nosso sucesso, olhar para a nossa mãe e dizer mãe, o que você fez foi o suficiente. Então tudo isso nós vamos falar aqui hoje e eu fico muito feliz para você que está aí. Olá Regina, estou vendo que está aqui. aqui gratidão. Gratidão a Uli, a Letícia, a Paula, Rita. Boa noite. Olha quanta gente conhecida. Gratidão a cada um de vocês. A Lu, olha o Meia Casa está aqui. Gente, boa noite. Então já mandem essa live. Aqui embaixo tem um coraçãozinho. Tem um... sigam esse aviãozinho também. Mandem esse aviãozinho porque essa live vai ficar salva e vocês podem encaminhar isso depois para outra pessoa. Já aproveitam, já me sigam aí no Instagram porque nós vamos trazer muito conteúdo aí para essa semana do dia das mães ainda. Eu não é só a semana. Mãe, dia de manhã é todo dia, né? A gente não tem que ficar esperando só esse dia das mães para fazer esse movimento em direção à mãe. Então isso que a gente fala aqui sobre essa importância da mãe, lógico que isso em todas as religiões, né? É uma data comemorativa também onde se olha para essa mãe. Sempre quando a gente fala em mãe, a gente lembra da nossa própria mãe. Eu, por exemplo, eu sou mãe de três filhos, do Daniel, da Letícia e da Flávia. Eles são todos adultos já. Mas quando eu falo em mãe, eu não lembro de eu estar nesse papel de mãe. Eu lembro da minha mãe, né? Aquilo que eu passei com a minha mãe. Assim como meus filhos na hora que eles falarem, eles vão lembrar também de mim e daquilo que eles passaram enquanto eles eram crianças e até hoje ainda. Então essa coisa de mãe, que nem eu falei no início da live, ela é assunto em 80% das questões que são levadas nos consultórios psicológicos. E no meu trabalho, que eu como mentora, como consteladora e também como advogada que eu exerço, eu tenho 30 anos de advocacia. Então toda essa minha jornada dentro desse trabalho que eu fazia na área de famílias, né? Qual que é sempre a questão? É essa questão ligada aos relacionamentos, ligada a assuntos familiares. Então quando isso não está bem resolvido, as pessoas sofrem, as pessoas trazem desordens e não conseguem viver uma vida feliz, não conseguem ter uma prosperidade. E é muito incrível como muitas pessoas chegam já conscientes disso. Eles chegam falando assim, ó, eu não me dou com a minha mãe. A minha mãe é uma narcisista. A minha mãe só se intromete nas minhas coisas. Ou a minha mãe nunca me elogiou. Gente, vão escrevendo aqui embaixo. O que vocês lembram? Quais que são as falas, as maiorias de falas, talvez não que vocês usem, mas que vocês ouvem as pessoas falarem das próprias mães. Então escrevam aqui embaixo. Me ajudem aí a colocar esses títulos que as mães muitas vezes levam. E aí vocês vão estar participando aí também dessa live. Gente, olha aqui, a Cíntia entrou. Gratidão, Cíntia. Angelita também. Boa noite. Boa noite. Gente, ó, amando aqui a presença de vocês. Talvez quem veio aqui pela primeira vez no meu Instagram não sabe do meu trabalho. Então eu tenho 30 anos de advocacia, eu sou advogada. Hoje em dia eu trabalho só na mediação, na resolução de conflitos. Mas as pessoas me procuram muito, basicamente, para a resolução de problemas familiares, de relacionamentos. E é onde, com a constelação familiar e com a mentoria sistêmica, eu faço esse trabalho. Então, quem está chegando aqui agora pela primeira vez, nunca me viu, está acompanhando ou está num grupo no WhatsApp e fala assim, não sei quem é a Janice. Então, estou aqui justamente para a gente falar desse primeiro movimento que a gente faz na vida. Então, se nós, hoje em dia, temos essa dificuldade em relação à nossa vida, à nossa profissão, ao nosso relacionamento, relação com os nossos próprios filhos. Então, eu sou mãe, mas eu não me dou com meus filhos, eu sou muito exigente, ou eu não tenho tempo para eles. Então, qual que são as dinâmicas que acontecem realmente ali, que a pessoa não consegue fazer esse primeiro movimento da vida. Então, olha só, a gente passou anos dentro, anos, passou meses dentro do útero da nossa mãe. Ela gerou, ela proporcionou que a gente tivesse se desenvolvido e tivesse a chance de nascer nessa vida. Então, hoje a gente é possuidor dessa vida, então a gente vive nessa plenitude que é a vida. Então, essa relação, muitas vezes, dentro da infância, ela foi interrompida. E muitas pessoas chegam nesse momento, eles levam esse sentimento de interrupção para a vida toda. E a pessoa não consegue realmente estar naquilo, nesse movimento de fazer fluir essa vida, essa própria vida. Então, ela sempre está ali, ainda buscando essa mãe, sempre está buscando esse colo dessa mãe. E isso faz com que ela fique naquele lugar de criança. Então, olha só, é se eu não consigo prosperar, se eu não consigo um relacionamento, onde eu estou para eu não tomar esse meu lugar de adulta e realmente poder ir para a minha vida. Então, muitas vezes, eu ainda estou ali esperando, esperando esse colo da minha mãe. Esperando que ela me olhe, né? E o que a gente não entende? Por que a minha mãe não é essa mulher que eu idealizo? Porque todos nós, nós temos aquela mãe ideal. Nossa, mas minha mãe não faz isso. A outra mãe da minha amiga, porque faz daquele jeito e assim vai. E as pessoas ficam naquele lugar. E olha só que interessante, porque quando eu olho para a minha vida, eu olho para a frente. Então, eu sou pequena diante da minha mãe. Então, a minha mãe está atrás de mim e eu estou à frente. Então, eu sou pequena porque eu vim depois dela. E aí, o que que acontece? Quando eu fico procurando esse colo da minha mãe, Eu me viro. Eu, na verdade, eu tenho que me virar para trás para poder olhar para a minha mãe. E com isso, olha só, gente. E com isso, eu fico de costas para o meu futuro, para a minha vida, para a minha profissão, para o meu sucesso. Então, olha só, são movimentos na vida que quando você toma consciência disso e começa a perceber para onde eu olho, que colo ainda eu busco, você realmente, você começa a perceber e chamar atenção naquilo que realmente você precisa fazer. Olha lá, a Ana está falando, minha mãe é forte, ousada, inovadora, protetora. Olha só! Muito bem, Ana! E a Ana, com certeza, é uma mulher de sucesso. Porque quando a gente tem as nossas coisas resolvidas com a nossa mãe, a gente faz fluir esse sucesso. A gente faz a prosperidade fluir em nossa vida, em nossa família. Os nossos filhos também podem se sentir libertos, podem se sentir ir para a vida, ir para aquilo que eles precisam fazer. Então, a mãe, ela tem, querendo ou não, do jeito que ela foi, pelo preço que custou tudo a ela, ela só consegue ser aquilo que ela também tomou da mãe dela. Então, olha só, quantas vezes a gente idealiza, exige que a nossa mãe seja de uma forma e, na verdade, ela não é aquilo tudo. Mas é porque também faltou para ela essa mãe, né? Então, ela não aprendeu com a mãe dela como é ser mãe, como é deixar o filho ir para a vida. Então, talvez é uma mãe que também teve uma interrupção ali com a mãe dela e isso faz com que ela realmente se sinta com medo. Então, quando ela traz um filho para o mundo, ela quer esse filho só para ela. Ela não solta esse filho. Então, é justamente esse movimento que a gente faz na constelação, de levar essa pessoa a olhar para a vida dela, a olhar para aquilo que ela precisa olhar. Então, olha só que interessante, né? Quando a gente fala desse lugar de mãe e aí tem um movimento que acontece, por exemplo, se a menina, até os sete anos, digamos, ela não volta para a esfera da mãe, quer dizer, ela está na esfera da mãe, ela é amamentada, aí depois ela vai para a esfera do pai, né? Onde muitas vezes existe aquela adoração pelo pai e tudo. Mas essa menina, depois ela volta para a esfera da mãe, onde realmente ali ela vai aprender a ser mãe, a ser mulher, a tomar esse feminino. Então, muitas vezes, essa mulher, ela não volta para a esfera da mãe, ela fica na esfera do pai. E aí, ela fica, ela desconecta. Então, o tanto que é importante a gente realmente estar conectada com a nossa mãe, fazer com que aquilo que a nossa mãe é e pode ser com a gente, então, de a gente se conectar com esse feminino. Então, olha aqui, tem mais uma mensagem aqui que eu vou ler da Yara. Eu não tive mãe e hoje não sei se consigo passar muito amor para os meus filhos pela falta de amor materno. Olha só, ela diz que não teve mãe. Então, olha, existe algo interrompido ali, algo que tinha que acontecer e não aconteceu, que é justamente essa mãe, do jeito que ela é, do jeito que ela sabe. Então, no caso dela, houve uma interrupção. Ela não conseguiu receber esse amor. Só que, quando a gente faz esse amor de tomar a mãe, de tomar a vida que vem na mãe, isso não quer dizer que tem que ser algo presencial ou não. Mas a gente pode fazer isso dentro da nossa alma, se conectar com essa mãe, do jeito que ela foi, do jeito que ela pôde ser. Então, não tem uma mãe ideal, não tem alguma coisa que a gente fala assim, não, ó, o manual de ser mãe é ser assim, 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 assim. Não tem isso. O que a gente faz é, muitas vezes, repetir ainda, por mais que a gente julga a nossa mãe, por mais que a gente tenha dificuldade com ela, a gente ainda, quando vê, está fazendo igual, segue o mesmo padrão. Então, são crenças, são limitações, muitas vezes, que acontecem ali e a gente não se permite ir para algo novo, não se permite de ir para aquele movimento para o mais. Então, esse assunto de mãe é algo muito importante. Então, se você está chegando aqui e está me vendo aqui pela primeira vez, então, hoje eu estou falando desse movimento da mãe, semana que vem, todas as quartas-feiras, a gente vai fazer lives, porque também eu vou lançar um livro com outras 15 mulheres, onde eu estou como coordenadora desse livro e é muito interessante para você ver as histórias dessas mulheres com os movimentos que elas fizeram em direção à mãe. Por que elas conseguiram estar num livro, escrever um livro, escrever um capítulo, vencer suas dificuldades? Porque elas passaram por esse movimento de tomar a mãe. Então, é algo que, querendo ou não, a gente vai se deparar a vida inteira. Então, sempre eu preciso estar em busca, conectado com essa fonte de vida. Olha lá, a Marcinha está falando. Oi, Marcinha, tudo bem? Eu não fui criada por mãe, não tive esse carinho, fui criada por vó. Mas hoje sou mãe e tento não deixar faltar amor de mãe para os meus filhos, porque eu sei que quem cresce sem amor, como que é crescer sem o amor da mãe. É isso mesmo, olha só. Então, é essa coisa da gente fazer diferente. As nossas mães, elas tinham que trabalhar muito. Todas as mães sempre têm que trabalhar muito, porque o amor de mãe, a mãe quer dar o melhor para o filho. Então, nós, quando nós estamos pequenos, a gente não entende muito bem o que acontece ali. Então, a gente não consegue perceber que o que a mãe realmente quer dar é amor através do trabalho dela, através das condições que ela quer proporcionar para o filho. E muitas vezes, ela acaba deixando o filho com a avó, com a mãe, né? Ou com a avó, ou com a tia, ou com uma outra pessoa, porque ela precisa trabalhar. Ou, às vezes, ela não tem suas questões resolvidas, ela larga os filhos lá com a avó e vai morar para outra cidade. Então, é muito doloroso isso. Isso causa traumas profundos na alma da criança. Mas, é justamente isso que a gente que é mãe, a gente não tem que se culpar também. E nem culpar a nossa mãe por aquilo que ela fez e por aquilo que aconteceu com ela. Então, é esse movimento em direção à mãe que cada vez mais eu vou buscar. Aí, eu tenho que fazer esse movimento de tomar essa mãe na plenitude que ela traz. Olha lá, tem mais uma mensagem aqui. Guiada, criada por minha irmã, porque meus pais morravam no interior. Falei errado aqui. Eu acho que eu queria, ou fui criada por minha irmã, porque meus pais moravam no interior. Uma vez, minha mãe me falou que eu não pude, que não pôde te dar os melhores sapatos, roupas, mas eu te dei a liberdade de morar com a sua irmã. Olha só. Então, essa coisa, a mãe, por mais que ela queira, então, ela fez de tudo por você. Então, isso, muitas vezes, a mãe, às vezes, chega numa certa idade que ela quer retribuir isso. E aí, muitas vezes, as filhas também vêm trazer movimentos, né? Minha mãe fica se intrometendo na minha vida. Minha mãe fica falando isso, que eu tenho que fazer aquilo. Então, quando eu consigo perceber o amor da minha mãe naqueles movimentos, eu consigo olhar para a minha mãe de uma outra forma. Ela me deu a vida e ela me deu o suficiente. Eu não preciso mais nada dela. Então, tudo que a minha mãe me deu foi o suficiente. Na verdade, foi tudo. Foi na totalidade. E está tudo certo do jeito que ela fez. Quando eu tenho essa postura diante da minha mãe, isso tudo começa a ficar mais leve. Olha lá. Eu tenho... Hoje, eu tenho muito orgulho da mulher que me formei e da mãe cuidadosa e amorosa que me tornei. Então, esse é o trabalho. Se faltou em mim, hoje eu posso fazer diferente. Que é isso mesmo, Aurismar. É isso mesmo. Então, se faltou para você, você sabe a dor que é estar sem a presença da mãe. Mas esses filhos também, eles vão para a vida. A gente pega os nossos filhos, não são para nós. Eu não coloco filho, crio filhos para mim, como mãe. Entendeu? Eu coloco esses filhos para o mundo. Então, é esse lugar também de você saber dar aquilo que faltou para você quando você estava na sua infância, quando você dependia da sua mãe, mas também de você aprender a soltar esses filhos para que eles não venham depois e falam assim, nossa, minha mãe não deixou isso, não deixou aquilo. Então, eu tenho, às vezes, casos que me chegam de pessoas que têm a maior dificuldade de ir para a vida. Às vezes, são homens, mulheres já casados, têm filhos, mas eles têm uma ligação muito forte com a mãe. Então, é de muita responsabilidade. E é ali que a gente também vê aquela frase famosa, né? A filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Então, quem nunca ouviu isso, gente, faz todo sentido e eu quero saber de vocês, se vocês ali, com quem vocês são mais próximos, com o papai ou com a mamãe? Escreva aí para mim, que eu quero saber com quem que vocês são mais próximos, tem mais ligação, né? Tem um amor eterno com o papai ou com a mamãe? Com quem que você se abre mais? Pede conselho, deita no colo. Me conta aí, vocês que estão na live ali. Gente, a Carminha está aí, Daniele, olá, com os meus avós. Gente, olha que interessante, na live aqui, muitas pessoas vieram já me falar com os avós, né? Já veio umas, olá, minha mãe, a Daniele está falando. Conta aí, com quem que você está mais ligada, com a mãe ou com o pai? Mas interessante esse movimento com os avós, né? Diz que ser, eu não sou avó ainda, mas em breve serei avó. E diz que é muito bom. Então, os avós muitas vezes também tomam esse lugar dos filhos e muitas vezes por necessidade, por algo assim que realmente é, por alguma situação de dificuldade, então, os avós tomam conta. E esse sentimento de avô é muito importante. Eu lembro dos meus avós, eu não morava junto com os meus avós, mas eu lembro que todo final de semana eu visitava meus avós e eu lembro das sopinhas que a minha avó fazia, nossa, eu sinto até hoje o gosto dessa minha sopa da minha avó. Então, é uma paixão que a gente tem por esses avós. E, mas, está tudo certo. Está tudo certo. Então, se você talvez não foi criada pelos seus pais ou pelos seus avós, pelos seus pais, né? E foi criada pelos seus avós, está tudo certo também. Então, não precisa culpar a sua mãe, não precisa culpar ninguém por esse estado. Então, não ficar nesse lugar de vítima também. E aí, gente, aí você pode olhar para a sua vida. Então, nesse dia das mães que está chegando, e eu sei que isso é um tema recorrente, é um tema difícil de lidar, porque nós precisamos estar preparados também para aquilo que eu vou buscar e de que forma que eu vou buscar isso. Então, eu não coloquei aqui o título, deixa eu colocar ainda, mãe, vou pôr só mãe, de como eu preciso de como que eu preciso estar conectado com essa fonte de vida que é a minha mãe. Porque ali também está o feminino para nós, mulheres. Nós precisamos se conectar com esse feminino, se conectar com isso tudo. Olha lá, a Adriana está falando, eu amo ser a... Não está... Voltou, a internet voltou. Gente, vocês estão me ouvindo? Então, olha só como que isso é importante, tá? Essa questão da nossa mãe. Eu estava falando assim, que nenhuma mãe é igual a outra também. Eu não posso comparar, fazer essa comparação. Porque quando eu comparo, eu vou justamente perder força com aquilo que eu falo de competição feminina. Então, se eu tenho, por exemplo, medo de olhar, medo de olhar para a mãe, se eu não reconheço, se eu confio, ou se eu desconfio, se eu não me alegro com isso, eu preciso olhar. Então, muitas vezes a gente olha para outras mulheres e você critica, você julga e eu não me sinto bem, eu acho que é aquilo, é aquilo lá. Então, eu não fico resolvida com esse feminino. E quando eu não fico resolvida com esse feminino, eu tenho justamente que voltar para minha mãe. Então, é fazer esse retorno, é buscar esse colo da minha mãe, para eu me conectar com ela. Talvez olhar para esse momento que houve essa interrupção no nosso vínculo, de mãe e filha, mãe e filho. Então, eu preciso realmente olhar para isso. Gente, quem mais que escreveu aqui? Gente, tem tanta mensagem aí, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo ler todas as mensagens. Mas, se alguém tiver uma pergunta, pode fazer que eu fixo a pergunta aqui. De novo, apareceu a avó aqui. Outra pessoa também falou dessa avó. Olha só que interessante, muito lindo. Gente, coloca aí se essa live está sendo importante. Se isso que eu estou falando aqui hoje para vocês faz sentido. Se faz sentido, coloca aí uma mãozinha, um foguinho para realmente a gente colocar energia nisso. Olha lá, o pessoal está colocando o coraçãozinho. Isso, coloca o coraçãozinho. Manda essa live para umas cinco pessoas, umas cinco mulheres, umas cinco mães. manda para sua mãe essa live. Porque nossa mãe tem mãe e assim por diante. A avó tem mãe e vai. E quanto mais essas mães tiverem resolvidas com as suas questões de feminino, com as suas questões com a mãe, mais leve eu vou deixar o meu sistema familiar. Então, todos saem ganhando dentro desse sistema. Todos são beneficiados quando eu faço esse movimento em direção à minha mãe. E olha só, ontem eu vi uma frase, porque eu já estava pesquisando sobre essa live que eu ia fazer hoje. E olha só a frase linda que eu vi que foi escrita, falada, eu vi um vídeo do Bert Helling onde ele falou desse movimento em direção à mãe. Então, se eu não consigo ficar resolvido com essa falta de conexão, com essa falta de vínculo, se eu sinto esse abandono em relação à minha mãe, eu não consigo crescer. Eu vou toda vida, eu vou ficar buscando alguém onde eu possa me sentir pequeno e o outro grande para eu buscar esse amor que faltou em relação à minha mãe. Então, na verdade, eu posso fazer esse movimento, eu posso voltar no colo dela, sabe? Eu posso, mãe, me dar colo e eu posso ir no colo. Então, eu tenho que ir em direção à minha mãe para buscar isso dela. Porque quando eu faço esse movimento em direção à minha mãe e tomo dela, essa vida, essa mãe do jeito que ela é, e na hora que eu posso falar para ela, que eu vou ler a frase que eu posso falar para minha mãe, dispenso ter das minhas expectativas de que seja, que sejas melhor que outras mulheres. Então, eu tenho que tirar, eu tenho que soltar essa expectativa que eu tenho em cima da minha mãe e deixar que ela seja aquilo que ela pode ser. Então, eu tiro toda e qualquer expectativa da minha mãe e deixo ela ir para a vida dela, do jeito que ela foi, do jeito que ela escolheu, e eu só faço esse movimento, eu busco esse colo justamente para me conectar com essa vida, para tomar dela essa força, essa força da vida, essa força feminina, do jeito que ela é. Então, ela não precisa ser perfeita, porque quando eu faço esse movimento, eu posso ir para a vida, eu não preciso ficar ali, nesse lugar de vítima, eu posso crescer e ir para a vida. Então, esse é totalmente um movimento que a gente vai fazendo. Olha aí, minhas mentoradas estão aqui, Marina, olha, tá aqui, Soraya, gente, Adriana também, verdade, Adriana, é isso aí, é isso aí. Então, é um momento de se reconectar. E com esse trabalho da constelação familiar, a gente pode fazer esse movimento de ir para o colo da nossa mãe e tomar dela aquilo que eu preciso tomar, que eu não tenho coragem às vezes de chegar para minha mãe e falar mãe, eu preciso isso, eu preciso daquilo. Faz sentido aqui? Quem já fez esse movimento? Aí, coloca para mim, olha lá, quem já fez esse movimento de buscar, de tomar essa mãe? Então, quando eu coloquei esse título de mãe, eu preciso de colo, eu quero colo, é justamente isso, porque às vezes nós precisamos voltar para se reconectar, para a gente ter força para a nossa vida. Então, e está tudo certo, e está tudo certo. Então, existe uma ordem ali, os filhos, os pais dão e os filhos recebem, por isso que dentro desse movimento sistêmico, a gente faz e isso é possível. Então, olha só, se eu não estou resolvida com questões, com a minha mãe, eu vou ter dificuldades no relacionamento, eu vou ter dificuldades com a profissão, eu não sei que profissão que eu vou tomar, o sucesso chega, mas ele parece que vai embora, o dinheiro entra, muito dinheiro, mas quando vê, eu não sei onde que esse dinheiro foi parar. Então, tudo isso falta, mostra que eu estou desconectada disso. Então, é justamente essa oportunidade que eu estou dando nesse mês de maio para as pessoas que querem fazer esse movimento em direção à mãe. Então, eu tenho uma lista de espera ali, porque as pessoas já estão me procurando para fazer. Então, a pessoa que faz a constelação, ela tem, ela ganha também uma mentoria sistêmica comigo, uma sessão de mentoria sistêmica comigo, porque a constelação é algo que a gente vai fazer e a gente vai realmente olhar para aquilo que a pessoa busca, para onde que ela busca, para onde que ela olha, o que que ela busca. E na sessão de mentoria, a gente vai trabalhar todas as outras questões que ficam em volta disso e o que que precisa ser feito. Às vezes, mais um movimento sistêmico, então, tudo isso pode acontecer dentro da mentoria. Então, nesse mês de maio, mês inteirinho, tá? Porque o segundo ou terceiro ano que eu faço esse movimento no mês das mães é justamente para tomar consciente essa dinâmica que existe em relação à nossa mãe e que muitas vezes a gente não tem coragem sozinha de olhar para isso. E esse trabalho, ele é muito amoroso. Então, a gente não é nada além do que você suporta, tá? A Lá Soraya falou que já fez, então, foi lindo, né? E com certeza fez toda a diferença no sentido dela, né? Depois que ela fez a constelação. Então, nesse mês de maio, eu tenho a lista de espera, então, as pessoas que querem, podem me procurar, podem me mandar um direct e falam, Janice, eu quero fazer essa sessão em relação à mãe, em direção à mãe, que é do mês de maio, e a gente marca essas sessões, tá? De tanto da constelação como da mentoria, para você realmente sair desse lugar, para você ir para prosperidade, para você ir para um relacionamento que realmente você possa dar conta. Então, gente, é isso que eu me propus nesse mês de maio, e vocês têm aí essa oportunidade de estar comigo, de perguntar, de tirar todas as dúvidas sobre essas questões, sobre isso que a gente está falando. São muitas histórias que vêm para mim, tá? Eu anoto todas essas histórias, eu estudo as dinâmicas que acontecem com esses filhos, por que que eles não podem, por que que eles não vão para a vida, não vão para o sucesso, e na hora que isso se mostra, essa relação com a mãe, ela é muito forte, e muitas vezes a pessoa nem sabe que é em relação à mãe, ela acha que com a mãe tá tudo certo, tá tudo bem, mas na verdade houve um amor interrompido e ela não vai para a vida dela. Então, a todos vocês que forem assistir essa live depois, então, podem me mandar um direct que você assistiu essa live da semana do dia das mães, que eu vou fazer essa promoção, tá? Justamente para você ganhar a mentoria sistêmica também comigo. Então, são dois encontros, um dia é feita a constelação familiar e no outro dia é feita a mentoria sistêmica e você vai poder estar junto comigo para olhar para isso. E é só me chamar, pode ser no direct, você manda uma mensagem ou tem um link lá na bio também, você pode ir, ali você fala com minha assistente da equipe, com a Letícia, vocês falam com ela e ela vai colocar vocês em contato comigo, vai ter um formulário para vocês preencherem, mas tudo isso para simplesmente para a gente se organizar melhor, tá? Então, e é lindo esse movimento. No início da live eu falei que eu trabalho com, sou advogada já há 31 anos, 30, 31 anos que eu já advogo, advoguei já muito na área de família, hoje em dia eu trabalho somente na mediação e com advocacia sistêmica, então, se hoje eu sinto que eu consigo resolver esses conflitos de outra forma, porque a gente vai na origem do conflito, se tem um conflito ali que não se resolve, é porque algo precisa ser resolvido na origem, na origem do conflito, então, tudo isso a gente vai investigar e dentro desse trabalho ele pode acontecer de várias formas, e é muito lindo e transformador, simplesmente transforma, e é por isso que as pessoas me procuram hoje em dia, porque o resultado que essa transformação causa na vida delas, no dia a dia, no parceiro, com os filhos, na profissão, então, tudo isso vai gerar com que elas de novo me procurem, ou elas me indicam, então, é um trabalho que não para, e eu estou muito feliz com esse trabalho, eu estou muito feliz também, de ter ainda minha mãe, minha mãe é viva, e eu ainda tenho essa oportunidade, de no dia das mães, falar para ela, o tanto que eu amo ela, o tanto que eu tenho que agradecer, que ela me proporcionou a vida, de estar na vida, então, ela não interrompeu a gravidez, do jeito que foi, das dificuldades que ela teve para cumprir os nove meses, mas, ela aguentou até o final, então, eu tenho só a agradecer, e eu tomo tudo, toda essa vida que vem dela, e agradeço, e tiro todas as minhas expectativas dela, e é quando você tem essa chave, em relação a sua mãe, você começa a modificar muitas coisas na sua vida, e é isso que eu quero ensinar para vocês, com essa live, ou com o trabalho da constelação, outro trabalho da mentoria, então, vocês podem me chamar, vocês podem fazer as perguntas, tá, se muitas vezes você fala assim, nossa, mas, eu não sei se isso que eu estou sentindo, é questão que pode ser com a minha mãe, não, tá, se você está em dúvida, você me chama também, que mesmo assim, eu vou trazer para você aquilo que é importante, e se faz sentido para você ou não, então, você que não tem, não tem, não tem por onde começar a você realmente abrir esse canal, fazer fluir essa vida que vem da sua mãe, você ainda não consegue, você tem dificuldades, você está bloqueado, então, algo aconteceu dentro da sua infância que hoje em dia é muito mais fácil você dizer, ah, eu quero esquecer minha mãe, eu não quero, não quero saber, eu quero ficar longe, então, a dor que foi esse trauma, essa interrupção, esse abandono, a dor disso é tão grande que a gente vira um adulto e fala assim, eu não quero saber disso, não quero saber dela, eu quero morar longe ou outras coisas, então, existe uma ordem, existe uma ordem a ser cumprida ali, existe esse padrão dentro das famílias, então, os pais muitas vezes, eles não tiveram essa oportunidade de zelar pelos filhos, de trabalhar esse vínculo amoroso com os filhos, porque talvez eles não tiveram também essa mesma oportunidade, tiveram que trabalhar muito, os pais sempre trabalham muito, trabalham muito para dar o melhor para os filhos, então, nós temos que reconhecer também que nós somos pai e mãe, então, quando eu excluo um lado, por exemplo, a mãe não deu acesso ao pai enquanto o filho era pequeno, são pais que muitas vezes se separam e a gente sabe que os tribunais estão cheios, amarrotados de processos com esses temas e esses processos não se resolvem, se se resolvem, passam uns meses, uns anos, quando vê, a pessoa está ajuizando um novo processo, por quê? Porque não vai na origem do conflito, o que falta para essa mãe, o que falta para esse pai, então, não adianta eu excluir um lado, é como se eu fosse metade pai e metade mãe, então, se eu tenho meu filho e eu falo para o meu filho, seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai nem chega perto, não quero que você veja, é como se você cortasse esse filho ao meio e você fala assim, metade de você não presta, essa metade aqui você não precisa e por isso que existem tantas e tantas ações, alienações parentais, então, o que que falta para essa mãe para que ela possa liberar o filho até o pai, trazer o filho de volta depois para a esfera dela, gente, isso são dinâmicas que aparecem tão claramente dentro das constelações familiares que vocês não têm noção de como é bom a gente visualizar e como é bom quando a gente tem clareza disso tudo, gente, eu estou só falando aqui e vocês não fizeram a pergunta ainda, tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar, a Lucimara entrou, boa noite, socorro, a Paloma, gente, Amanda, quantas pessoas estão aqui, olha, essa live vai ficar salva, você tem a oportunidade de me chamar, faz um print dessa live, faz um print da minha foto, me marca lá no Instagram, nos stores, fala lá, escreva lá o que mais você te tocou nesse momento dessa live, então com certeza o seu dia das mães depois de você assistir essa live vai ser totalmente diferente porque você vai olhar para sua mãe e vai dizer assim, mãe, eu tiro toda a expectativa de você, eu deixo que você seja essa mãe que você é, eu aceito você do jeito que você é, olha, Lucimara está falando que chegou agora, o tema, nós estamos falando sobre o dia das mães, o tema é mãe, né, o tema é a mãe, nossas questões mal resolvidas com a nossa mãe, interfere em tudo na nossa vida, desde a profissão, desde o relacionamento com meu parceiro, minha parceira, dentro dos meus filhos, se meus filhos não estão indo para a vida, não estão encontrando uma profissão, se meus filhos não estão com atitude de medo, desespero, síndromes, ou, gente, é tanta coisa que se apresenta, então, eu tenho que olhar primeiro para minha mãe, para eu poder ser a mãe que eu consigo dar para os meus filhos, para ser uma mãe melhor, para ser uma mãe que liberta, que ele manda para a vida, então, muitas vezes, ser aquela mãe boazinha, que faz tudo para o filho, que faz isso, faz aquilo, dá o dinheiro toda vez que o filho quer, então, às vezes, tem dinâmicas que não são positivas, elas levam para o menos, então, a gente precisa entender essas leis sistêmicas para realmente saber quando que eu preciso ir para para essa atitude mais adulta e levar meu filho para o adulto. Gente, eu quero só compartilhar com vocês aqui nesses stories, aqui nesse livro, Constelação Familiar Sistêmica, eu escrevi um capítulo aqui nesse livro, um livro coletivo, foi meu primeiro e no ano passado eu lancei esse livro aqui, depois, se alguém quiser, eu posso ver você, é um livro onde eu escrevi, onde eu conto, onde eu falo dessas dinâmicas todas dentro das famílias e nesse livro aqui, especialmente, eu conto toda essa minha trajetória da minha vida como advogada para esse lugar que eu estou hoje, onde eu estou resolvendo conflitos judiciais, onde eu ajudo os casais a realmente a olhar para as suas questões de família, as suas questões com seus pais, com suas mães e também esse trabalho como celebrante, onde eu ajudo os casais novos que vão formar famílias novas a se libertar de padrões e crenças deles poderem estar livres, olha lá, Lucimar, qual o livro eu posso ver qual o livro eu posso ver você ah, o valor esse valor desse livro aqui eu posso ver você é 59 já com frete incluído, tá? o frete já vem incluído aqui, então é um livro lindo que eu tenho toda a minha trajetória aqui eu tenho vou até já mostrar aqui uma fotinha aqui ó eu com meu marido ó meu marido e meus três filhos tá? tá aqui nesse livro então eu conto essa trajetória aqui então gente olha só se permitam vivenciar se permitam tomar essa mãe se permitam olhar para essa dor que muitas vezes foi causado na infância então você tem essa oportunidade de resgatar isso que ficou é interrompido lá na infância então gente gratidão a vocês que passaram aqui nessa live semana que vem quarta-feira eu vou fazer outra live mas vão ser com outras mulheres que nós vamos fazer nós vamos reunir as mulheres aí de um novo projeto de livro tá? são 15 mulheres que nós vamos estar fazendo essas lives onde nós vamos estar conversando sobre esses assuntos então se você quer realmente aprender mais sobre isso você vem na quinta-feira quarta-feira que vem todas as quartas-feiras nós vamos fazer essas lives e nós vamos trazer esses assuntos justamente pra esclarecer trazer conhecimento trazer clareza pra isso olha lá Soraya fala é verdade eu aprendi que não podemos julgar nossos pais e isso é libertador Soraya é isso mesmo olha lá qual qual valor eu posso o valor do livro já falei o valor do livro família linda ai obrigada Soraya obrigada então todo esse movimento que a gente faz em direção a mãe ele traz sucesso traz prosperidade então gente não fica não fica no menos tá? se conecta se permita conectar com esse mais que é a nossa mãe feliz dia das mães gratidão é isso mesmo Soraya é isso mesmo gratidão feliz dia das mães então muito obrigado a cada um de vocês me mandam um direct façam um print aqui da live me marquem lá que a gente vai conversar mais lá no direct sobre tudo isso que a gente vai proporcionar pra vocês então no mês de maio quem fizer a constelação vai ganhar ainda uma sessão de mentoria uma sessão de mentoria comigo então é lindo é pra ser um movimento transformador se eu faço isso nesse mês de maio é pra proporcionar as pessoas realmente pra que elas façam essa transformação esse movimento né e se permitam sem medo a estar nesse lugar é estar nesse lugar a Cidinha tá falando beijos Janice feliz dia das mães beijo a todas as mães que estiverem aqui na live que passarem nessa live ou as mães que vão é assistir essa live depois então foi feita pra vocês então vou deixar salvo aqui e um grande beijo no coração gratidão e semana que vem tem mais live aqui tá bom um grande beijo tchau tchau tchau